Amigos, vocês já estão vendo aí na internet, desde a madrugada, cenas dantescas, tanto da torcida do Inter quanto da torcida do Grêmio, discutindo com jogadores, dando tapa no ônibus, querendo agredir jogadores de Grêmio e de Internacional, não me parece ser o melhor caminho. Não é nenhuma novidade isso, né? Desde que surgiram os movimentos organizados, não só no futebol, esse tipo de manifestação acabou quase que se banalizando, todo mundo achando normal, porque é assim mesmo, esses caras ganham um caminhão de dinheiro, não correspondem à expectativa, tem que ir pra cima deles. E o pior é que tem gente que acha que depois, quando há uma reversão, e sempre há uma reversão, que o time começa a ganhar, que o clube volta a ser vitorioso, que foram eles que conseguiram essa reversão. Engraçado, né? O Botafogo tá na segunda divisão, tem torcida de massa, não adiantou quebrar tudo, protestar, fazer horrores. O Vasco tem torcida de massa, tá na segunda divisão. O Cruzeiro, o Abelão andou apartando briga lá no treino do Cruzeiro. Então, quando dá coincidência positiva, viu? Só fomos nós que ao ir protestar, conseguimos colocar as coisas nos eixos. Não, as coisas vão pros eixos quando os clubes são bem administrados, com coerência, tudo a seu tempo, com respeito às finanças dos clubes. O que eu acho engraçado é o seguinte, alguns fazem horrores dentro dos clubes de futebol que não fariam nas suas empresas particulares. E eu não quero botar pilha, porque hoje na rádio eu tratei de tirar a pilha, dando a entender que Grêmio Internacional ainda tem alguma chance no ano. O Grêmio, de ser campeão da Copa do Brasil, ir direto pra Taça Libertadores da América, e o Inter, pelo menos conseguindo a sexta colocação. Eu nem tô admitindo essa história de estar brigando pra não cair. O Internacional, hoje, se o Cuiabá vencer o Juventude, ou se o Juventude vencer o Cuiabá, se houver vencedores, melhor dizendo, se o Juventude vencer a Chapecoense e o Cuiabá vencer o Corinthians, agora sim, agora tá certo. O Juventude passa do Inter e o Cuiabá também passa do Internacional. Então, a gente fica sempre naquela história, vai pra Berlinda, vai pra segunda divisão, mas o Inter tá se mantendo, pela incompetência dos outros. Porque ele não está conseguindo fazer praticamente nada. O aproveitamento do Diego Aguirre é decepcionante. 36,66% de aproveitamento. circula um documento, e eu já recebi 4, 5, 6 vezes o mesmo documento, do que acontece na administração do presidente Alessandro Barcelos, aqueles que já estavam na antiga administração, que o presidente não pode se queixar do que herdou, porque ele também estava junto. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Estes mesmos que estão mandando esse arrasoado feito sobre as finanças do Internacional, compuseram administrações passadas ou movimentos políticos hoje fracassados dentro do Internacional. E a mesma coisa em relação ao Grêmio. Esses que hoje apedrejam o presidente Romildo, permitiram mudança no estatuto, fecharam todos com o presidente Romildo, e ele está lá, vai completar oito anos de clube, e isso se não for candidato a ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, apedrejar, protestar, querer bater em jogador, isso não resolve nada. Agora, vaiar, se manifestar, e aí é que entra a necessidade, digo eu, em termos de pressionar, de fazer acontecer, de estádio de futebol. A vaia. A vaia é muito mais educativa do que a mão, do que a pedra, do que o pau, muito mais. Porque aí o torcedor sabe quando está errando demais, sabe quando está deixando de fazer, está fazendo o corpo mole, e o pior é que o torcedor enlouquece. É exatamente com isso, com as histórias que envolvem jogadores de futebol. Tem algumas que são, não vou dizer escabrosas, mas até engraçadas, até difíceis de contar, tamanha é a criancice quase, que às vezes cometem aqueles que são profissionais de Grêmio, de Internacional, de Corinthians, de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Botafogo, de Santos, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, de Atlético Paranense, clubes de massa. Então o torcedor brinca com a sorte, porque pode ser preso. O jogador brinca com a sorte, porque ganha um caminhão de dinheiro e às vezes não entrega tudo dentro de campo. Os técnicos que não se atualizam, os dirigentes que pagam absurdos caminhões de dinheiro, quando nas suas empresas não fariam, e até esses diretores de antigamente, esses dirigentes de antigamente, esses conselheiros que estão no clube há muitos e muitos anos, que enviam correspondências para a imprensa, querendo sempre livrar o seu grupo político, como se, quando estivessem no poder, tivessem feito muito diferente. Tem que mudar de rumo radicalmente tudo, e está tudo muito perigoso. O bom mesmo é você, que me acompanha aí, prefeito do interior do Estado, ter a assessoria da Masper Assessoria, que já assessora mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul, e tem um software, que não só funciona aqui no Rio Grande do Sul, no cruzamento de dados, como em vários estados brasileiros. A Masper Assessoria. A Luagem Móveis, controla todos os seus imóveis no arroba, Luagem Móveis, você acompanha tudo ali no Instagram. Franco Pinturas, do amigo Gessé, né? Coloca dentro da sua casa, gente que sabe trabalhar com gabarito, um capricho só, pintura, né? Pintura, como diz meu amigo Carbone, lá da Pampas Prime, de fundamento. Então, é Franco Pinturas. Nós falamos também para Poa Petker. Quem é o seu melhor amigo? Não é o seu cãozinho? Não é a sua cadelinha? Então, procure uma clínica 24 horas de atendimento, lá na João Valig, 2247. Vargas, Assessoria de Trânsito, seu Láovir Vargas, qualquer pepino, tá? Em acidente de trânsito, em multa de trânsito, em incidentes de trânsito, procure o Pelé das Multas de Trânsito, seu Láovir Vargas. Calma, gente. Calma, calma, que se o santo é de barro, a gente tem que agir com muita responsabilidade. E Grêmio Internacional, que criem vergonha na cara e comecem a ganhar jogos, especialmente em casa, dos Américas, dos Olímpias e outros que tais, Ceará, Esportes Recifes, Atléticos Goianienses, porque senão a vaca vai para o brejo e a ira aumenta. Já quebram tudo de graça? Imagine dando motivo. Grande abraço.